Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e galera, já saíram algumas críticas do filme Mortal Kombat Legends Battle of the Realms E no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre essas críticas aqui e começar a pensar, cara, será que esse filme vai flopar? Será que ele vai bem? Então eu vou trazer todas essas críticas, pelo menos as que eu encontrei até o momento, entendeu? Que foi do comicbook.com, da IGN e de um outro site chamado Flickering Myth também O que eles acharam e também da minha opinião, obviamente, eu não assisti o filme, então não tem como eu fazer uma crítica ainda Claro que eu vou esperar pra assistir e trazer aqui pra vocês, mas eu acho que vocês vão ter umas impressões sobre o que a gente vai comentar aqui a respeito Então dê seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá, pessoal Seguinte, vamos começar primeiro com o site Flickering Myth, entendeu? Com o review que eles fizeram do filme lá A crítica deles, na verdade, aqui como vocês podem ver, eles deram nota 3 pro filme E aí eu peguei somente o trecho final, obviamente as críticas são sem spoilers, tá, galera? Então podem ficar despreocupados aí com relação a isso, que não vai ter nada que entrega, assim, pontos importantes do filme, não É mais uma visão geral mesmo da estrutura como um todo que eles estão passando Vejam só o que o Flickering Myth achou, eu vou traduzir pra vocês, ó Mortal Kombat Legends Battle of the Realms é emocionante e divertido, que parece ter sido feito sob medida para os fãs de Mortal Kombat Os personagens principais em que o filme se concentra obtêm bons momentos e desenvolvimento Embora outros sofram em relação às grandes escolhas que fazem e não lhes dão tanta profundidade A ação e a animação compensam qualquer falta de conteúdo da história com sua coreografia e lutas violentas e sangrentas Enquanto todo o elenco de vozes se dá bem e aumenta a diversão Para aqueles que desejam uma experiência completa de Mortal Kombat, Battle of the Realms tem tudo pra você Ou seja, apesar da nota 3 que eles deram aqui, a crítica final, o veredito que eles deram aqui foi muito bom, cara Uma coisa que eles apontaram aqui, que eu, o Alanius, e eu acredito que muitos de vocês aí no canal já esperam É essa questão de profundidade de alguns personagens devido ao tempo do filme Porque a gente sabe que esse filme aí, ele vai ter por volta de 1h20 de duração, entendeu? E assim como aconteceu com Scorpion's Revenge, vocês lembram muito bem que algumas coisas foram muito rápidas assim Passaram batido, alguns personagens foram extremamente mal aproveitados A gente já comentou sobre isso aqui, Reptile, aquele Tarkatane lá que muitos dizem ser o Baraka Mas eles devem trazer o Baraka nesse agora dizendo que aquele não era, sei lá, né? Vamos esperar pra poder ver A luta final do Scorpion com o Sub-Zero, que o Sub-Zero nem fala nada, mano, nem tenta se explicar Não tenta nem questionar pra poder entender o que que tá acontecendo Então foram muitas coisinhas assim no Scorpion's Revenge que ficaram muito jogadas assim, muito rápido E eles pecaram sim nesse aspecto Mas em termos de animação, luta, sanguinolência e tudo mais, que é o que a gente quer ver em Mortal Kombat Ele foi muito bom E é exatamente o que os caras do Flickering Myth estão falando aqui Eles vão dar um foco, sim, em alguns personagens, que muita gente deve gostar Eu acredito que principalmente o Liu Kang, que eles disseram que vai ser o foco do filme Mas tem alguns que devem deixar a desejar Eu não acredito que vão ser os principais, como Liu Kang, Johnny, Scorpion, Sub-Zero e Sonya também, eu acredito Mas outros ali, eles devem realmente dar só uma pincelada e não entrar muito em detalhes, entendeu? Tipo o Strike, mano Eu tenho a sensação de que o Strike, ele vai aparecer ali e ele vai acabar morrendo de alguma forma e tal Porque como a gente sempre comentou nos vídeos aqui, né, cara? Não é de hoje que o Strike também tem se deixado de lado, assim como outros personagens da franquia, né? E aí, meus amigos, nós vamos aqui, ó Pra crítica do comicbook.com Que é um site muito famoso aí Eles postam notícias diretas sobre games, filmes e tudo mais E a nota dos caras, mano, olha só Foi 4.5 de 5 E na crítica deles aqui, meus amigos, ó Eles disseram o seguinte Eles não deram exatamente um veredito igual o Flickering Myth acabou de dar Eu peguei, então, um trecho, um parágrafo final deles Faz ainda menos sentido comparar este ou Scorpion's Revenge Com o filme live action que foi lançado este ano Mas há algo especial sobre o que é feito com esses personagens neste meio de animação É capaz de capturar a singularidade do elenco de Mortal Kombat Por meio de expressões de lutadores, movimentos e brutalidade de tudo isso E embora a série Mortal Kombat Legends não tenha aperfeiçoado o ato de transformar tudo em um filme compacto É uma história na qual vale a pena investir até que aconteça Ou seja, eles foram bem sutis aqui Mas eles disseram que é muita coisa E eles ainda neste filme tiveram um problema em compactar tudo pra poder fazer sentido Eu acredito que a galera que não é tão fã de Mortal Kombat Não conhece tão profundamente a história como muitos de nós na comunidade, né? Eles podem ficar meio perdidos ali Alguma coisa ou outra podem não entender e tudo mais Principalmente essa questão do One Bing, de um ser que vai ser mencionado Que ele foi muito abordado lá atrás na era clássica Mas ainda assim não foi tanto Porque tem materiais adicionais que falam mais sobre ele, entendeu? Então pode ser que os newcomers aí, que a galera nova que chega no Mortal Kombat Pra poder curtir o jogo, curtir essa história, curtir a animação no caso Fica meio perdido E por fim, meus amigos Nós vamos aqui pra crítica da IGN Que foi a mais pesada, eu diria Porque eles deram uma nota 5 pro filme de 10 Falando que o filme foi medíocre E aí, no veredito deles, como vocês podem ver aqui na tela Tá dizendo o seguinte Mortal Kombat Legends Battle of the Realms Simplesmente tenta fazer muito Ele tenta combinar o torneio de MK2 A invasão de MK3 A subtrama dos Linquês de MK9 O renascimento de Shinnok do MKX Tudo em um filme com menos de 90 minutos de duração Como resultado, virtualmente todas as histórias ficam sem graça Porque nenhuma delas recebe qualquer tipo de tempo ou desenvolvimento Para torná-las dignas de consideração O que resta é um filme vazio Que ainda pode ter algum apelo para os fãs hardcore de Mortal Kombat Graças a sua violência exagerada em referências aos jogos Mas mesmo assim, é difícil recomendar Ó, obviamente é a crítica dos caras Eu respeito, todos respeitam e tudo mais Mas aqui, nessa crítica, deu para entender Que é um cara que estava esperando demais em termos de história Eu acho que isso é uma coisa muito complicada de se esperar Num filme de animação como Mortal Kombat Com a história robusta que a franquia tem E um monte de coisa que eles vão abordar E tendo também como referência o Scorpion's Revenge Que já pecou nesse aspecto Esperar que nessa animação, com esse tempo de duração Seria uma coisa muito melhor, entendeu? Eu mesmo, e eu acredito que muitos de vocês Como eu já disse lá no início do vídeo, né? É, já estamos esperando sim, falhas em termos de história Por conta do mínimo tempo que eles vão colocar E a quantidade de coisas também Que eles querem abordar Assim como eu acredito também Que muitos de vocês aí que vão assistir o filme Vão lá esperando ver as lutas, cara O torneio acontecendo Scorpion e Sub-Zero saindo no braço A iniciativa cibernética aparecendo também Eles brigando ali com o Sub-Zero Capturando o Smoke Alguém descendo o tapa lá no Shinnok também Eu acredito que muitos de vocês estão esperando isso daí, cara Mas, vamos ver como é que vai ser Como eu disse no início do vídeo, cara Isso aqui é a crítica deles e tudo mais Nós respeitamos e tudo É como a gente sempre diz Nós não devemos nos influenciar pelas críticas dos demais É bom a gente mesmo assistir E tirar as nossas próprias conclusões Assim que o filme for disponibilizado aqui no Brasil A gente vai assistir e vai trazer a nossa crítica completa Aqui no canal pra vocês Com tudo que a gente achou do filme Em termos de história, animação, lutas e tudo mais E nossas expectativas pro futuro das animações, entendeu? E agora eu quero saber de você aí, querido espectador Que tá assistindo agora O que vocês acharam dessas críticas aqui do filme Eles disseram coisas que vocês já esperavam Vocês ainda estão animados aí Pra poder assistir o filme e tudo mais Tirarem suas próprias conclusões O que eu recomendo fortemente que vocês façam, entendeu? Inclusive eu vou poder debater com a gente aqui depois A gente conversar, trocar uma ideia a respeito Então deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões Eu vou adorar ver a de cada um de vocês aí E não se esqueçam novamente Deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera Vamos ficar por aqui Um beijo, ó Postou o seu dono Uma olhada pra esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera E aí E aí